Causas e histórias do Rio Grande, Causas e histórias do Rio Grande Semana de Natal, vem relatar pra vocês Ponte Gumercino Penteado, né? Aqui que liga Planura, Colômbia, Rio Grande Trazendo um parecer pra quem tá vindo aí nesse feriado, né? De Natal, quem vai passar essa semana aí, né? O Rio Grande, depois de vários tempos sem chuvas, né? Teve uma semana bem atípica, com bastante chuva durante a semana toda Depois de vários meses, né? Vários anos com a seca severa E ocasionou isso aí, pra cima da ponte não se vê nenhuma pedra, né? Como se via no dia, principalmente nos dias de semana e final de semana Vem cedo, como está, o sol tá acabando de nascer O Rio se apresenta com bastante água Devido ao Rio Pardo e outros afluentes, né? Não devido ao regime de barragem Que a gente sabe que é eles que controlam, né? Às vezes tá muito seco, às vezes tá mais cheio Mas essa água aqui, são os afluentes que estão jogando Coloração da água aí, ó Podemos perceber logo à frente aí, ó Essa movimentação de moitas aí É do Rio Pardo, né? Jogando bastante água lá A coloração da água, como é que tá diferente pra cá e pra lá Jogando bastante água, trazendo vida pro Rio Grande aí, né? Trazendo um pouco de alento pra quem vai vir Vai pescar aí no barranquinho aí, vai vir pro seu rancho Quer distrair a criançada, quer ir no barranco Sempre com um pouco mais de água Sempre melhor a distração, né? Se tivesse muito aí, que a distração ia ser muito Mas aí, ó Podemos observar bem a coloração da água aí Como tá diferente, ó Lá no canto, o Rio Pardo E a movimentação de moitas Isso é muito importante também, né? A ponte aí acima Não apresenta nenhuma pedra É, quer dizer, ele não tá cheio não Mas ele tá bem mais cheio que os outros dias normais Vou soltar aqui Ó, a diferença da água aí Pedaço de água limpa Pedaço de água suja Coloração Isso é muito importante Pros peixes que fazem a piracema Olha aí, ó Isso é muito importante Mas muito mesmo, viu, gente? Canabrava A gente chama essa vegetação aí Alguns aguapés Ó, mais uma vez Olha aí Como é Tá parecendo o Rio Solim Lá A divisa das águas Lá na Amazonas, ó E trazendo aí pra vocês notícia, né? Caos e histórias Trazendo pra vocês notícia Nessa semana de Natal Onde várias pessoas vão passar nos seus ranchos Aqui em Planura Que tem uma notícia razoável, né? O rio tá razoável de água Ó, a coloração mais escura E outra aqui mais clara, né? Divisão da água Olha aí pra vocês verem O outro tem Viu pra perceber aí? E é isso aí, gente Trazendo notícias do Rio Grande aí Mais uma vez Sempre é bom falar, né? Sempre é bom dar notícias boas, né? Que o Rio está com água Vamos mais uma vez aí mostrar pra vocês Uma mancha de água escura Com mancha de água clara Valeu, galera! Os peixes se movimentando em cima das algas Um caos e histórias Olha aí Olha aí a onda Essa onda aí, ó São peixes se movimentando em cima das algas Um caos e histórias Um caos e histórias